Olá, boa noite galera do canal Narco Nordeste, seu canal de notícias sobre guerras urbanas pede bala do comando vermelho foi troca-tiros, com PCC+, acabou sendo baleado e morto pela facção rival. Briga de facção, Codó, uma adolescente de 17 anos morre durante troca de tiros entre facções no bairro Codó Novo, um adolescente identificado como Abraão Alessandro da Costa de Souza, de 17 anos, morreu. Após ser baleado na cabeça durante uma troca de tiros, entre facções na tarde desta quarta-feira, 6h12, na Travessa Nova Olinda, no bairro Codó Novo, em Codó, Má. De acordo com informações da jornalista Emanuela Carvalho, Abraão Alessandro participava de um tiroteio quando foi atingido por um disparo no olho direito. Testemunhas revelaram que o adolescente estava na companhia de outro homem em uma motocicleta. O garupa, que não teve o nome revelado, estava com uma arma de fogo e trocava tiros com outros suspeitos ainda não identificados. O parceiro de Abraão Alessandro fugiu do local sem prestar qualquer tipo de socorro para seu grande amigo do crime. O caso será investigado pela 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil Codó. Vamos para a próxima ainda na cidade de Codó amigo de pé de bala tentar ser vinga, atrás dos PCC, mas o peito de aço acabou, matando um inocente amigo de pé de bala que foi morto em uma troca de tiros. Com o PCC, tentar se vingar e acaba matando o trabalhado, encodou um amigo do criminoso morto pé de bala, na tarde dessa quinta-feira, 6, na Travessa Nova Olinda, no bairro Codó Novo na cidade de Codó Maranhão. O amigo de pé de bala tentou vinga, a morte de pé de bala, e acabou, tirando a vida de um inocente. A vítima foi identificada como Rodrigo Ferreira de Moraes, de 26 anos, testemunhas, relatam que ele estava, em casa acompanhando a última rodada do Campeonato Brasileiro quando foi atingido, por um tiro na região do tórax. Ele foi levado às pressas para a unidade de pronto atendimento, UPA 24 horas, no entanto, não, resistiu à gravidade do ferimento e morreu horas depois. A polícia militar foi acionada e descobriu que o disparo foi feito por um criminoso identificado, com um peito de aço. Ele, amigo do Abraão, pé de bala, que morreu em uma troca de tiros entre facções CV vs PCC no bairro Codó Novo, testemunhas revelaram que, peito de aço, estava tentando vingar a morte de seu. Amigo e teria acertado por engano o jovem Rodrigo Ferreira, que morava na Travessa do Sol e era funcionário do Grupo FC Oliveira.